Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Ele é considerado o Salmo mais antigo do livro de Salmos. E é possível que ele tenha sido escrito depois que Israel fracassou em sua fé em Cades Barnea. Um acontecimento que está registrado no livro de Números, capítulo 13 e 14. Esse é um Salmo que destaca a fragilidade e a transitoriedade do ser humano em contraste com a eternidade de Deus. E eu quero destacar três das muitas lições importantes que aprendemos através desse Salmo. Primeira lição. Comparada a eternidade, até uma vida longa é como o dia de ontem que passou. É por isso que Moisés escreve, Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmos 90, verso 4. Que vida longa é essa? São os 70, 80 anos que Moisés diz que passa rapidamente e que alguns, pela sua robustez, atingem um pouco mais, mas o melhor deles é só canseiro e enfado? Por isso, precisamos viver essa vida com os olhos na eternidade. A eternidade que receberemos quando Jesus vier para nos buscar. Tudo aquilo que passamos ou enfrentamos aqui nessa terra, precisa ser visto sob o prisma da eternidade. E isso nos leva à segunda lição. Que lição é essa? É de que a nossa vida aqui é um preparo para a eternidade. Isso quer dizer que as dificuldades, não compensadas pelo Senhor aqui na terra, serão compensadas por Ele no céu. E é lá e por toda a eternidade, na terra renovada, que teremos a libertação de nossas enfermidades, dos nossos problemas, das nossas angústias, sofrimentos e lágrimas. Enquanto estivermos aqui, um dia choraremos mais, outro dia choraremos menos, e serão poucos os dias em que não teremos lágrimas em nossos olhos. Mas quando pensamos na eternidade que desfrutaremos no céu e na terra renovada, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 10, diz o seguinte, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que linda declaração! O sofrimento que passamos aqui, apesar de intenso muitas vezes, é muito pouco pelo que a eternidade de paz e alegria nos aguarda. A terceira lição que aprendemos, é que a maneira como vivemos aqui, determinará onde passaremos a eternidade. É por isso que Moisés escreve, Ensino-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa contagem não deve ser uma contagem cronós, ou seja, os dias, meses e anos. Isso é importante, mas mais importante do que a contagem cronós, é a contagem kairós, que mostra a qualidade com que você tem vivido os seus dias, e o sentido que você tem dado à sua vida. Eu gosto de uma frase de Wiersbeck, que diz, O futuro é nosso aliado, quando Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Pode ser que o peso que esteja sobre você hoje, seja muito grande, mas procure olhar para o que Deus tem preparado para você na eternidade. Viva os seus dias não apenas contando-os numericamente, vive os seus dias contando-os pela qualidade, não apenas da vida que você vive aqui, mas sobretudo do relacionamento que você tem com Deus. Só assim você vai conseguir passar melhor por todos os problemas, por todas as dificuldades, porque aquilo que você vive aqui determinará como você vai viver a eternidade. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus eterno, um Deus que está preparando uma eternidade para nós. É verdade, Pai, que nessa vida passamos por muitos problemas, e às vezes esses problemas roubam a nossa paz, até mesmo a qualidade da nossa vida. Mas ajudem-nos, Senhor, a enxergarmos aquilo que passamos, aquilo que vivemos aqui, não apenas sobre o prisma de 70, 80 anos, 90 anos de idade, mas, ó Pai, ajuda-nos a olharmos sobre o prisma da eternidade, essa eternidade que o Senhor está preparando para todos aqueles que se mantêm fiéis, a despeito das circunstâncias. Pai querido, ajuda-nos a nos mantermos fiéis, a olharmos para tudo aquilo que o Senhor está preparando para nós. e, com certeza, viveremos dessa forma muito mais otimistas, perseverantes e confiantes nesse mundo. Dá-nos, Pai, a graça e a misericórdia que necessitamos em mais esse dia. Nos colocamos à Tua inteira disposição e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa eternidade que Ele está nos preparando. Então, não se esqueça, se você passar por alguma luta hoje, olhe essa luta sobre o prisma da eternidade e viva confiante e com fé nas promessas e na certeza de que o Senhor está preparando algo muito maior e melhor para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe as bênçãos, inscreva-se em nosso canal e nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.